E aí, rapaziada e moçada do canal, mais um vídeo pra vocês, tá bom rapaz? O que é convertido da joia que você tá fazendo aqui? Olha o tanto de galinha, as galinhas, os pintinhos cresceram, estão só no ponto Essas aqui, esse aqui é só mais, não, aqui tem umas fêmeas também O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Vamos procurar um cabo de baladeira Que eu tava devendo pra vocês esse vídeo, vim aqui no interior fazer Bora procurar um pau bonito pra gente tirar um cabo de baladeira Que eu vou fazer uma baladeira top, meu amigo Geralmente eu queria achar miroró Miroró é um pau, um pau bonito É um pau duro Que até comprei a baladeira, mas ela veio com um cabinho muito miudinho Rapaz, isso aqui quando eu era pequeno Eu vi os cabos, tipo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui Eu vi isso aqui, eu já deixava marcado pra quando crescesse Mas, ó, aquele ali, tá bonito Porque como minha mão é grande, tem que ser aberto Vou tirar só o galinho do pé de miroró pra tirar só ele Bora lá tirar Ele muito aberto Eu não quero nem cortar o pau ainda Esse pé de miroró, eu quero puxar bem aqui o galho Vou fazer um test drive Não sei se vai, dá pra fazer isso Não, mas eu acho que ele tava na abertura certa Deixa eu cortar bem aqui Respeite facão, meu amigo Olha aí Rapaz Ó Abertura certinha pra minha mão Já temos um campeão Olha aí a criança, ó Pegando aqui Gostei da abertura dele E quanto mais aberto, gente Mais o espaço pra A pedra passar na baladeira, entendeu? Ó Isso aqui, depois que eu dar uma rapada nele Ele vai diminuir muito o tamanho Vou cortar aqui, cortar aqui E aqui também Pra fazer os acabamentos com a serra, né? Eu sempre fazia os acabamentos com aquela serrinha de cano Que é pra ficar bem tiradinha, ó Pé de miroró Cortei só uma gainha pequena dele, né? Que eu não quero mexer, não Aqui a floresta é totalmente preservada Bora cortar aqui Como é que eu sei o lugar certo? Eu pego aqui Mais ou menos Onde vai ficar a abertura boa pra minha mão Aí eu marco aqui, ó Entendeu? Exatamente Aqui Ó Aí aqui eu vou tirar isso aqui E depois eu vou mostrar pra vocês Pra ficar uma abertura massa Quando eu era pequeno A gente deixava essa parte Muita gente não gostava de deixar muito grande, né? Eu já deixava Eu gostava de deixar Que depois a gente pegava Tacava na cabeça dos passarinhos Quando eu só baleava Falei isso pra Joyce Ela disse Ave Maria Bande de bicho rei Bruto Aqui no interior A gente é criado de um jeito diferente Sei que o pessoal de capital Que não sabe nem o que é baladeira É Fica assustado Quando a gente fala isso Mas A gente aqui é criado desse jeito Todo limpinho Tanto ficou bonito Aqui, ó Eu grosei no chão, né? Pra dar uma rapada Já fiz as duas cavinhas Aqui na lateral Onde eu vou botar o soro Rapaz, se eu tivesse uma peixeira Nessa aqui Tu é doido Parceirão Marcelo Eu tinha feito Os cabos muito fácil Porque como esse ferro é pesado Pra tu passar ele, ó Passar uma limazinha aqui Tu é doido Tá perigoso demais Agora Bora pra montagem da Baladeira Os dois cabos E a diferença, ó Cabos em rei humilde Aí aqui é o seguinte, ó Esse pedacinho daqui Eu gosto de enrolar Um pedacinho de pano Por quê? Eita, mamãe do céu Que coisa que eu gostei Ó Eu gosto de enrolar isso aqui Que é justamente Pra quando a liga preta pegar Não cortar os foros, ó Um pedacinho de pano pequeno Vou montar aqui pra vocês Essa aqui que veio Parece que aguenta Tá bom Qualquer coisa Eu boto mais um pedacinho E boto um pedacinho De pano Lá também Projeto concluído Com sucesso Cara Não, fala sério Não é porque foi eu que fiz Não, mas ficou muito bem feito Rapaz, quando eu era pequeno O objetivo era usar tanto esse cabo Que ele pra ele ficar bem lisinho Por causa do suor da mão E do grude que ficava Era massa demais Que amor Que tu tá rindo Ó Vamos ali no quintal Arrumar as pedras Pra fazer o teste Ó o paninho aí, ó Tá vendo? Bora fazer um teste ali Pra saber se ficou boa Ó gente, ó Essas pedrinhas aqui São pedrinhas assim Mais arrumadas Mas eu vou ver se eu compro As petecas Pra poder jogar com peteca Ó o alvo ali Mostra lá Sermi, sai daí Sai Vai pegar na cabeça de vocês Bora, Zé Eeeh, é banana Dá pro mano, amiga Dá pro mano Dá pro mano Um pouquinho mais Um pouquinho mais pra baixo Eita miséria Vai longe agora Quase uns oito metros Bicho, esse é longe Eu tinha que virar Tirei fino, amor Ó lá, vai cair agora Agora vai cair, ó Vai cair Última pete Ó, por isso que esses couro Quebrou o couro Compraram um lapada seca, ó Esses courinho que eles vendem, cara É um camussa, velho Muito vagabundo Tem que comprar outro courinho Mas Eu vou arrumar outro couro pra vocês E vou fazer De novo Eu vou comprar umas petecas, né Que as petecasinhas é bom Que dá pra gente É mais perfeito Varia menos Tá, beleza, gente? Pois Ficou o vídeo pra vocês Só não deu certo Por causa do couro Mas esse couro aqui Eu vou comprar um Se alguém tiver alguma dica De algum couro bom Bota aqui nos comentários Onde é que eu arrumo Antigamente eu tirava Da tira da cangaia Do pé de pano Que era do jumento do pai Entendeu? O jumento que o pai tinha O jumento do pai Partiu o jumentinho Aí eu tirava aquela listinha Da Os courinhos Aí tu tinha que Judiar dele Pra ele ficar molinho Tá, beleza? Pois Vou fazer os ajustes E a tilinga 2.0 Vem depois Abração Beijo da bunda Se inscreve no canal Daquele like E é nóis